Bom, Gabriel Castro, olha só, pra quem gosta de vôlei de praia, olha que bela oportunidade. Nesta quarta-feira, feriadão aqui na cidade de Campinas, vai ter um torneio bem bacana, adivinha onde? Aqui no Taquarau, é claro. Bom, tô aqui com o Adriano, beleza? É treinador, vai falar pra gente justamente a respeito desse torneio, que já teve inclusive uma primeira etapa, né, Adriano? Isso, esse torneio a gente foi dividido em duas etapas, né? A primeira ocorreu no dia 27 e essa segunda vai acontecer agora no dia 7 de setembro. No dia 27 reuniu quatro categorias com 180 atletas, né? E agora no dia 7 serão 100 atletas divididos em três categorias, né? Todo esse campeonato tem o apoio da Secretaria Municipal de Campinas, nossos patrocinadores que é a Sicred e a Riviera Esporte Weir. Bom, e a expectativa então de bastante gente aqui nesta quarta-feira, as inscrições já acabaram, mas quem quiser obviamente prestigiar pode vir assistir, é isso? Sim, aproveitar o feriado aqui, né? Nós vamos ter bastantes ações dos nossos patrocinadores, trazer a família, a galera, vai ser ótimo. Bom, olha só, a gente já teve inclusive a oportunidade de falar com você numa outra vez como jogadora, dessa vez ela vai estar como árbitra na organização. É mais fácil jogar ou é mais fácil apitar? Ah, com certeza jogar, viu? Porque apitar é complicado. Mas nós vamos trabalhar para ser um ótimo campeonato, para que todos aproveitem, os jogadores, a família que vier assistir e prestigiar. E é isso. Bom, logicamente, até eu estava conversando com o Adriano, a expectativa é de bastante gente prestigiando. O Boletipraia tem crescido muito aqui em Campinas, né? Sim, com certeza. Na nossa última etapa teve bastante gente que estava aqui no parque, que às vezes nem sabia do campeonato, mas acabou vindo, assistindo, participando da premiação que teve aqui com o nosso patrocinador. Um joguinho bem legal ali para o pessoal. E é isso. Bom, jogar vôlei de praia realmente não é fácil não, areia. Mas ele aqui, ó, é fera, manda bem e está evidentemente vivendo a expectativa de ser campeão, né? Todo mundo entra aí num torneio para ser campeão. Você acha que dá para buscar esse título aí ou vão ter duplas realmente bem complicadas aí para vocês enfrentarem? A gente espera as melhores duplas aqui do estado, em torno de 15, 12 duplas ali. E eu e minha dupla Felipe ali, vamos tentar buscar o título aí. Bom, sempre a expectativa é essa e que horas que vai ser? Confirma para a gente, pessoal que está em casa assistindo e que vai querer estar aqui no Taquarau. Confirma para a gente então, por favor, Adriano. Então, começa no dia 7, né, às 8 e vale dizer que o Open também tem uma premiação em dinheiro, tá? Então, para a galera que quiser ver as melhores duplas do estado, está aí disponível. Isso aí, valeu, pessoal. Bom campeonato para vocês. Bom, Gabriel, quem quiser, como eu disse, olha que baita oportunidade, que belo programa. Para quem gosta de esporte, vôlei de praia, feriadão. Vem para cá, para o Taquarau, vem prestigiar esse esporte que, como eu disse, está crescendo muito aqui na cidade de Campinas. Valeu, Gabriel, um abraço para você.